Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês pro cabelo crescer e crescer saudável. Eu tô na luta aí pro meu cabelo ficar enorme, rapunzel, sereia. Nos últimos meses vocês têm comentado nas minhas fotos que meu cabelo cresceu muito, o que eu tenho feito. E eu vim aqui dar algumas dicas que funcionaram pra mim e eu tenho certeza que vão funcionar pra vocês também. A primeira dica é até um clichê, mas é verdade, que é a alimentação e a hidratação. Tudo que a gente coloca pra dentro do nosso corpo se reflete na nossa pele, no nosso cabelo e nas nossas unhas. Então é muito importante ter uma alimentação saudável, equilibrada e também beber bastante água. Não vou nem me esticar mais porque todo mundo já tá careca, careca de saber. E falando de nutrir de dentro pra fora, a segunda dica tem a ver com isso, que são as cápsulas de vitaminas luminous, que eu tenho tomado nos últimos dois meses, dois meses e meio. E eu acho que foi o que fez mais diferença. Nos últimos dois meses vocês têm comentado nas minhas fotos falando que meu cabelo cresceu muito e eu também reparei essa mudança drástica. Todas as dicas que eu vou dar aqui pra vocês nesse vídeo, eu já fazia antes, já testava, mas dos últimos meses pra cá que eu vi uma diferença muito grande e decidi gravar esse vídeo pra vocês. Eu já tinha visto várias pessoas falando sobre luminous e postando nas redes sociais e até me perguntando se eu já tinha usado, se eu gostava. E eu fui procurar resenhas e finalmente comecei a tomar. A embalagem é muito fofa, é assim. E a cápsula, gente, eu tenho um aberto aqui, é rosa, muito, muito bonitinha, é pink. Eu tomo todas as manhãs, tomo logo que eu acordo, já virou parte da minha rotina. E eu juro que eu fico muito feliz quando eu tomo essa cápsula, é muito fofa. Vamos falar mais sobre o produto. É um complexo vitamínico totalmente natural, sem restrições, então todo mundo pode tomar. E também serve pra todos os tipos de cabelo. A fórmula desse produto aqui é exclusiva, importada dos Estados Unidos, muito chique. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem lá no site, conferirem mais informações e como comprar. Diferente de outros tratamentos capilares, ele nutre de dentro pra fora, como eu falei pra vocês, dando ao cabelo os nutrientes que ele precisa pra crescer mais saudável. E também fortalece as unhas. Acelera o crescimento do cabelo, fazendo com que ele cresça três vezes mais. Aproximadamente quatro centímetros por mês. O resultado vai ser melhor se você colocar todas essas dicas aqui em prática, juntas. E a minha terceira dica é a forma de lavar o cabelo. Muita gente ainda não sabe o jeito certo de lavar o cabelo e sim faz toda a diferença. O shampoo é só na raiz do cabelo, gente. Aplicando assim, ó, fazendo movimentos circulares, uma massagem. Não pode usar as unhas, tem que usar as pontas dos dedos pra ativar a circulação do couro cabeludo. Nunca passar shampoo no comprimento e pontas. E jamais estrigar o cabelo assim. Não, gente, não vai quebrar, não faça isso. Então o que eu faço? Eu aplico o shampoo uma vez, faço uma massagem, coloco bastante água pra criar aquela espuma. Lava aqui, lava embaixo também, que muita gente esquece. Enxago e repito a aplicação. E aí o condicionador e a máscara não pode passar no couro cabeludo. É só no comprimento e pontas. Como que eu faço? Eu passo de mexe em mexe assim. Primeiro eu aplico, gosto de desembarassar com um pente largo pra não quebrar o cabelo. E aí eu venho fazendo o enluvamento, que é uma massagenzinha assim, ó. Pro produto penetrar nos fios. Eu passo normalmente o condicionador, desembarasso meu cabelo, porque meu cabelo é super embaraçado. Enxago e aí eu venho com a máscara de tratamento. Outras dicas importantes pra lavar o cabelo também. Nunca usar água super, super quente, que faz muito mal pra raiz do cabelo. Se tá calor, se é verão, eu uso até uma água de morna pra fria. Mas eu sei que no inverno é mais difícil. Outra dica também que eu tenho feito faz um tempo e eu senti muita diferença no meu cabelo é não lavar o cabelo todos os dias. Eu sei que tem muita gente que não consegue, que tem o cabelo muito oleoso. Mas eu passei a lavar meu cabelo de duas a três vezes na semana. Porque os óleos que o nosso corpo produz são muito importantes pra nutrir e hidratar o cabelo. Então eu sei que a raiz oleosa é irritante, é chata, mas é importante pro cabelo. Então se você conseguir segurar a sua lavagem de duas a três vezes na semana, melhor. Junto com essas dicas de como lavar o cabelo, também é importante saber como não quebrar o cabelo. Então eu gosto de pentear o meu cabelo sempre com cuidado. Normalmente eu uso um pente bem grandão pra desembaraçar. Eu gosto de desembaraçar no banho porque pra mim é mais fácil. Quando eu saio no banho eu só passo o pente de novo, ele já desembaraça. Não gosto de prender o cabelo molhado, por exemplo, que eu também acho que quebra bastante. Então algumas diquinhas assim simples fazem toda a diferença. A próxima dica é o cronograma capilar que eu descobri recentemente, não faz muito tempo, faz alguns meses. E é muito maravilhoso. Nada mais é do que uma rotina de como cuidar do cabelo. E aí você vai usar os produtos certos nos dias certos pra cuidar do seu cabelo. Eu não vou esticar mais isso, gente, porque eu já tenho um vídeo completinho. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês de como funciona um cronograma capilar. Nesse vídeo tem muitas e muitas informações, muitas dicas. Só o vídeo tem oito minutos. Então vai lá assistir se vocês quiserem saber. Mas resumindo, funciona mais ou menos assim. Eu faço hidratação no cabelo umas três vezes na semana. Aí eu uso no primeiro dia uma máscara hidratante, pulo um dia. No próximo eu uso uma máscara hidratante, pulo um dia. E no próximo dia eu uso uma máscara de nutrição. Repito, na segunda semana a mesma coisa. Na terceira semana eu faço hidratação no primeiro dia, pulo um dia. Hidratação no segundo dia, pulo um dia e reconstrução. E aí na próxima semana eu repito, hidratação, hidratação e nutrição. Você usa máscaras com finalidades diferentes pra nutrir o seu cabelo num todo. Porque ele precisa dessas três coisas. Hidratação, nutrição e reconstrução. Então vai lá assistir o vídeo que tá bem completinho e acho que vocês vão gostar. A próxima dica ligadinho a isso é a humectação, que eu adoro fazer com óleos naturais. Eu uso basicamente dois óleos. O óleo de coco e o óleo essencial de alecrim. Vamos começar com o de alecrim, porque ele é um óleo muito legal, que ele é... Ele funciona como um tônico natural e ele estimula o crescimento do cabelo. É muito, muito cheiroso e o óleo essencial ele é bem concentrado. Então eu diluo ele no óleo vegetal e eu gosto de usar o óleo de coco, como eu falei pra vocês. Geralmente pra 100ml de óleo de coco eu coloco umas 20 gotinhas de óleo essencial de alecrim. Então como que eu faço? Eu coloco um pouquinho de óleo de coco no potinho e aí eu coloco algumas gotinhas do óleo essencial de alecrim. Como eu disse, mais ou menos naquela medida que eu falei pra vocês. Misturo, e aí eu passo na raiz do meu cabelo, fazendo movimentos circulares também pra estimular o couro cabeludo. E vou aplicando em toda a raiz do cabelo, até ficar bem melado e bem oleoso. No resto do cabelo eu passo somente o óleo de coco. Gosto de usar azeite também às vezes, que funciona super bem. O óleo de coco que eu uso é orgânico e o óleo essencial que eu uso é 100% puro e natural. Quanto mais natural, melhor fica. Eu passo óleo de coco em todo o cabelo, fazendo uma massagenzinha, um enluvamento, desembarasso o cabelo. Deixo ele bem encharcado de óleo e aí eu prendo normalmente num coque baixo assim e vou dormir. Durmo toda besuntada de óleo mesmo. E aí no dia seguinte eu lavo meu cabelo normalmente, com shampoo, condicionador, até máscara se você quiser. Se você não quiser dormir com óleo no cabelo, você pode fazer essa umectação uma hora antes de lavar o cabelo, também funciona. Mas eu gosto de dormir com ele, durmo bem cheirosa, cheirando óleo de coco e também cheirando alecrim. Depois que você vê o resultado do seu cabelo com óleo, sério gente, vocês não vão querer outra coisa. Fica muito incrível, muito saudável, muito nutrido. O óleo de coco no comprimento e pontas vai nutrir, vai hidratar, vai deixar brilhante. E o óleo de coco com alecrim na raiz vai estimular o crescimento. E minha última dica, e talvez a mais difícil pra maioria das pessoas, é a mais difícil pra mim, é regular o uso do secador Babyliss e chapinha. É, eu sei como é. Eu nunca estou sem Babyliss, muito difícil. Inclusive no vídeo de hoje eu tô de Babyliss, então eu acho que seria injusto eu vir aqui de cabelo liso e falar olha como ele tá grande, porque quando o cabelo tá liso ele tá mais comprido mesmo. Então assim vocês conseguem ver ele como normalmente está. Enfim, eu uso muito Babyliss, sou escrava do Babyliss mesmo, e a gente sabe que danifica, é bom usar um protetor térmico, ajuda bastante, porém se você puder evitar, melhor ainda. Como que eu faço? Como eu lavo meu cabelo só duas vezes na semana, às vezes três, eu só preciso fazer Babyliss no dia que eu lavo meu cabelo. Eu lavo tal, eu deixo ele secar natural, faço Babyliss, e beleza, nos próximos dias eu não preciso fazer Babyliss, porque o cacho tá bonitinho, às vezes ele dá uma soltadinha, mas fica legal também. E aí eu só faço Babyliss depois que eu lavo meu cabelo na próxima vez. Então reduzindo o número de lavagens, você também vai reduzir o número de Babyliss, secador, chapinha, calor no seu cabelo. Quero saber quais são as dicas de vocês pro crescimento do cabelo. Me conta se vocês já testaram alguma dica que eu falei aqui, se vocês gostaram, se funcionou. Claro, se inscreva aqui no canal, deixa um joinha e clique no sininho pra receberem todas as notificações. Um beijo e até mais!